Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Nós estamos nos aproximando das eleições de outubro, no próximo dia 5 de outubro, nós estamos às portas, é um momento de viver a cidadania, né? Eleitores de todo o país vão voltar nos seus representantes, a presidente, a senador, a deputado estadual, a deputado federal, a governador, quer dizer, é um momento importante para a nação e é um momento também de exercer a cidadania. Nós queremos saber como é que está esse processo eleitoral, a situação no Pará, por exemplo, no Pará são mais de 5 milhões de eleitores, isso representa quase 4% dos eleitores brasileiros. Como é a situação no estado do Pará? Como é que o Tribunal Regional Eleitoral está trabalhando para que as eleições saiam todas na regularidade, na situação regular e que aconteça tudo bem? Nós hoje queremos conversar justamente sobre a eleição, você pode participar se você quiser, 4006-9211. E o nosso convidado aqui é o assessor de planejamento, estratégia e gestão do Tribunal Regional Eleitoral, Sandro Borges. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria para a gente falar de um tema que é o tema mais candente, vamos dizer, mais em voga agora e depois com esse acidente que houve com o candidato à presidência Eduardo Campos. Quer dizer, se tornou ainda o tema da política, vem mais em evidência ainda. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Realmente, a partir do início do processo eleitoral que se dá mais fortemente com o regidor de candidaturas, é o tema que comumente já toma conta de todos os debates de qualquer esquina do país, né? E com o acidente, com certeza, isso acelerou e aumentou muito esse processo. Então é importante esse momento de cidadania. Vamos escolher bem, vamos analisar bem quem são os nossos candidatos. Eu queria mandar um abraço para todas as nossas repetidoras no Estado do Pará, as várias cidades aqui do Estado do Pará que acompanham a programação da TV Nazaré e aqui o Diálogo Aberto, mas também no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Obrigado pela audiência e pela preferência que vocês têm também com o nosso programa Diálogo Aberto. Então, Sandro, quais são as principais regras eleitorais ou leis para as eleições deste ano? Quem está nos acompanhando talvez queira saber como é a situação, quais são os pontos que devem ser destacados, o que é que é importante nesse sentido? Bem, as regras máximas que regem qualquer processo eleitoral no Brasil iniciam na Constituição Federal, que trazem principalmente as regras relativas à cidadania, direito de voto e entre outras questões. Nós temos o nosso Código Eleitoral, a Lei de Eleições e depois as resoluções do TSE que, na verdade, destrincham e dão a questão mais prática do que fazer. Então, relativas a registro de candidatura, quem pode ser candidato, que condições, depois nós temos a de propaganda eleitoral, a de campanha eleitoral e dos próprios procedimentos de eleição e da prestação de conta também. Então, essas regras que vêm desde a Constituição Federal até a resolução do TSE trazem essa diretriz para reger todo o processo eleitoral. Que é importante, né? Agora, no Brasil, votar é obrigatório. Quem é obrigado a votar realmente? Porque tem também aquelas pessoas que podem ter, querer votar ou não. Eu queria que você analisasse um pouquinho essa situação. Ok. Então, o voto é obrigatório para qualquer cidadão a partir dos seus 18 anos de idade, do ano em que ele completa 18 anos, desde que antes do dia da eleição, até os 70 anos. A partir do momento que ele completou 70 anos, passa então a ser facultativo. E para o jovem, entre 16 e 18, também ele é facultativo. Agora, existe uma campanha do TSE, também uma campanha nacional, que tem motivado mais, principalmente, a terceira idade a votar. Por que é que nasceu essa exigência da votação para as pessoas de terceira idade? Porque estava tendo um índice alto de não votação? Como é a situação? Também. E porque, assim, desde a Organização Mundial de Saúde, já vem mapeando um processo natural. Com a evolução da medicina, a expectativa de vida no mundo todo, e o Brasil não é diferente, vem aumentando. Com o aumento da expectativa de vida e com a maior sobrevida do idoso, ele continua fazendo parte de todo o contexto social. Ele continua sendo consumidor, ele é tomador de serviço público, ele muitas vezes continua trabalhando, continua no mercado de trabalho. E mais uma das facetas desse cidadão que continua ativo é o voto. Então é importante que ele, enquanto ainda membro da sociedade, membro ativo da sociedade, também dê sua participação nesse momento que é tão importante. No momento de eleger os seus representantes. Contando ainda com talvez uma ferramenta que nós ainda não tenhamos como eles, que é a experiência. A experiência, né? O conhecimento. Então eles ainda podem utilizar todo esse conhecimento e experiência para ajudar nesse processo que é muito importante. E a gente tem visto também a atividade, quer dizer, a vida ativa que os idosos hoje levam na sociedade. Antigamente, quando era esse idoso, quase que ficava isolado, não participava menos. E cada vez mais a gente tem visto, né? Também por essa análise que você fez, que o número de idosos tem crescido no mundo todo. Sem contar que é também uma ferramenta para que eles possam assegurar os seus direitos enquanto idosos, né? Eleger representantes que valorizem as questões próprias dessa característica ou dessa idade. Então, analisar os programas que tenham projetos para essa faixa etária, que tenham dentro daquela agenda programática, algumas questões relacionadas à melhoridade e isso possa ser também um instrumento deles para garantir os seus direitos. Para garantir. Coisa boa. Importante essa cidadania, né? Agora, em relação aos votos, muitas pessoas ou deixam de votar em uma eleição passada, ou não justificam, ou não procuram o cartório eleitoral, as coisas assim. Quais são as diretrizes em relação a isso? Quem é que pode votar agora? Quem é que não pode votar dependendo da sua situação de regularidade com a justiça eleitoral? Primeira coisa, é sempre importante destacar para o eleitor que, assim, embora a gente tenha na legislação o voto como obrigatório, ele sempre tem que ver como uma oportunidade, como um direito e valorizar o exercício desse direito, né? É uma chance real que ele tem de construir uma mudança ou construir o cenário de acordo com os programas que ele acha adequado. Ser protagonista, participar do processo, né? Exatamente. Mas, quem tem direito a votar? Quem está... Aliás, quem tem direito a votar é a regra geral. Ou seja, qualquer pessoa que já conseguiu, já emitiu seu título eleitoral, já é portador de um título eleitoral, está apto para votar. Alguns, por alguns motivos, perdem esse direito temporariamente ou permanentemente. Então, quem perde esse direito? Aquele, por exemplo, que deixou de votar em três eleições consecutivas. E quando eu digo eleição, eu digo turno, o dia de votação. Então, se tinha primeiro e segundo turno, para essa conta são duas eleições. Entendeu? Então, se eu deixei de votar em três eleições consecutivas, o meu título é suspenso e eu só vou conseguir votar a partir do momento que eu comparecer à justiça eleitoral, me regularizar, para que aí eu possa voltar a votar. Se eu estou condenado da justiça e estou afastado, estou preso, recluso, eu também tenho os meus direitos políticos suspensos. E, portanto, também, naquele momento, não vou poder exercer meu direito a voto. E se eu tenho, em alguns momentos, condenação e prestação de contas, se eu fui candidato e minhas contas foram recusadas, eu posso ter como uma das penas a suspensão dos direitos políticos e aí também estar afastado do direito a voto. Mas eu posso checar isso facilmente pela internet, no site do TSE. Existe lá um momento que eu posso retirar uma certidão de quitação eleitoral e aí jogando meus dados eu consigo... Diz o site do TSE, porque assim quem está nos ouvindo pode tirar dúvida, né? Com certeza. É www.tse.jus.br. E lá tem certidão eleitoral e aí joga seus dados lá e aí você vai verificar se tem alguma pendência ou não. Ou, se eu preferir, entrar em contato com o meu cartório eleitoral, ou por telefone ou presencialmente, e aí eles vão poder me informar se há ou não alguma pendência que me impeça de voto. Isso eu não tenho certeza. Porque as pessoas geralmente procuram para tirar dúvidas em relação a isso. Por exemplo, quem está numa situação dessa irregular, por exemplo, não votou nas últimas três eleições ou não votou em duas, mas tem dúvida. Existe a possibilidade ainda, nós estamos quase no mês de setembro, a possibilidade de regularizar essa situação? Bem, primeiro elas procuram muito, mas normalmente só procuram na semana da eleição. Na eleição, bem próximo, né? É, bem próximo. A gente implementa, inclusive, um serviço, o Disque Leiton, que eles podem fazer essa checagem por telefone, continua o acesso à internet, eles também podem fazer por internet. Então, podem e procuram, mas normalmente procuram mais próximo. O período, pela própria legislação eleitoral, ela diz que a partir de 150 dias antes da eleição, fica suspensa as alterações no cadastro para fins da eleição. Então, quem não estiver regular, nesse momento, não pode mais regularizar para essa eleição. Ele pode procurar o cartório, pode se regularizar, mas só vai valer para o pleito posterior. É aconselhável que ele procure, né? Não esperar a próxima eleição. Quanto mais rápido, melhor. Até porque o título é necessário para outras atividades. Você passou numa faculdade, vai fazer a matrícula, é preciso o título. Muitos programas sociais pedem o título. Então, empréstimo bancário, instituição pública, normalmente pede o título eleitoral. Então, ele precisa dessa regularidade para outras atividades do dia a dia dele. Em relação ao dia da votação, muitas pessoas têm a dúvida local de votação, né? A gente vê em eleições passadas que as pessoas procuram, ou estão lá na porta dos colégios, dos locais onde vai haver a votação, e não sabem qual é o local de votação, o que é que ele deve fazer, para justamente saber com antecedência esse processo? Bem, ele tem vários canais para conhecimento disso. Ele pode, por exemplo, buscar o cartório eleitoral dele para conseguir essa informação, ele pode tentar entrar em contato telefônico com o cartório dele. A justiça eleitoral disponibilizou um app que funciona tanto no iOS quanto no Google Play, chamado local de votação. Então, ele pode baixar e lançar os seus dados lá, e lá ele vai ter a identificação de onde ele vota, colégio e sessão. E ele pode também, mais próximo, a gente estabelece esse serviço na semana da eleição, ligar para o disco eleitor e ir lá, prestando informações dos seus dados elementares, vai ter essa resposta. Então, ele pode, internet, telefone, presencialmente, no próprio celular, através do app, são várias as mídias que ele pode... A tecnologia tem ajudado bastante esse processo eleitoral, né? A gente está olhando a caminhada, né? Agora até muitos municípios vão votar, voto digital, biométrico, quer dizer, isso tem ajudado também no trabalho de vocês no TRN, é verdade? A tecnologia é irreversível, né? O mundo que a gente vive, a tecnologia, ela vai ganhando espaço em todos os ramos da nossa casa, né? Então, há muitos anos atrás, você, para trocar um canal de televisão, você tinha que levantar e ir até a TV e trocar, hoje ninguém mais faz isso, troca pelo controle. E não é diferente dentro do processo eleitoral. Quanto mais ele puder ajudar, quanto mais ela puder ser incorporada para ajudar, tanto para reforçar a segurança e garantir a legitimidade do processo do pleito, quanto em economicidade, em segurança, em estrutura, e ajudar a gente a chegar também a recantos mais escondidos, a gente conhece que o nosso Estado é um Estado gigantesco, todos esses processos de tecnologia que podem nos ajudar nisso, a Justiça Eleitoral sempre procura incorporá-los para que a gente tenha um processo célebre, legítimo e econômico. Sim. Nesse sentido, o Brasil tem sido um modelo em relação à tecnologia nas eleições, né? A gente acompanha, eu já imagino que dessa vez vai acontecer a mesma coisa, que vem pessoas representantes de várias partes do mundo que querem acompanhar, justamente porque eles ficam impressionados com o tamanho do Brasil, mas a capacidade da tecnologia do sistema eleitoral, dos tribunais eleitorais superior e os regionais eleitorais, desse trabalho que é feito, que em poucas horas se sabe o resultado das eleições. Isso é uma conquista grande para um país do tamanho do Brasil. Com certeza. E assim, o modelo de estruturação da eleição de cada país, ele também decorre um pouco da sua história, das suas necessidades, da caminhada histórica daquele país. Então, se você pensar no Estado como o Pará, que além de ser gigantesco, tem suas dificuldades logísticas, então a gente tem regiões que o Rio é minha rua, você tem regiões onde o transporte é eminentemente rodoviário, você tem regiões onde o transporte precisa ser aéreo, então você tem vários modelos dentro do mesmo Estado. Então, para isso, você precisa ter um modelo de coleta de votos, um modelo de eleição que possibilite todas essas várias locais ter uma resposta rápida e ter uma resposta segura. Então, isso também, essa construção também é fruto da nossa necessidade enquanto Brasil. E é importante, a gente tem... A gente veio de um modelo onde se passava mais de semana para conseguir um resultado de um processo eleitoral. Como nos Estados Unidos acontece até hoje ainda, né? Exatamente. Para um modelo onde você consegue, como a gente conseguiu no último pleito, no mesmo dia já conhecer o resultado. Então, é um avanço significativo, sem dúvida. Em relação à votação, às eleições, nós estávamos falando de quem precisa justificar ou precisa regularizar a situação. O que é que acontece com essas pessoas que não regularizam a situação? Existe algum tipo de punição de... Se um eleitor, ele está nos acompanhando, vamos dizer, e ele já não vota a três eleições, ou então está com outro tipo de situação irregular. Que tipo de punição acontece com esse eleitor? É. Sendo bem honesto, a punição que eu considero mais... A pior punição seria a própria exclusão do processo eleitoral. É, quer dizer... Perder a voz de cidadão. A plenitude de cidadania, é verdade. Mas, assim, como o título dele fica suspenso, qualquer outra ação que demande a regularidade do título vai ficar prejudicada. Então, se eu vou a uma instituição pública, de financiamento público, um banco público, e ele me exige a regularidade fiscal para um financiamento, a regularidade eleitoral para um financiamento, eu vou ficar prejudicado, eu não vou conseguir. E se algum programa social também me exige essa regularidade, eu também não vou conseguir. Então, eu fico prejudicado em qualquer outro local onde haja exigência. Eu sou estudante, passei numa universidade pública, ela vai exigir a minha aquitação eleitoral, também não vou conseguir fazer minha matrícula. Então, esses prejuízos adjacentes. Mas, assim, o foco da justiça eleitoral não é a punição. Então, é muito simples... É a conscientização, né? É a conscientização e a viabilidade do exercício do direito do voto dele. Então, se eu estou em pendência, se eu tenho alguma irregularidade, é muito simples. Eu me direciono à justiça eleitoral num atendimento que, normalmente, salva aqueles períodos de pico, que é os últimos dias de fechamento, que realmente a demanda é maior, mas se eu for em qualquer outro período do ano, o atendimento é, em regra, muito celere, as filas são pequenas e não há grandes dificuldades para regularização. Apenas a minha presença e a apresentação dos documentos de identidade, residência, essas coisas. A questão do voto em trânsito, como é que funciona? Como é a situação real para as pessoas que estão em trânsito ou não estão numa residência eleitoral? Quando é que ele pode votar ou não nessas situações? O primeiro esclarecimento importante é que ele vai poder votar para presidente. O voto em trânsito não inclui todos os votos do processo eleitoral. Ele vai poder votar em trânsito para o cargo de presidente da República. E ele vai informar para a justiça eleitoral, até dia 17 de agosto, que ele vai estar em um outro município, com mais de 200 mil eleitores, viajando na data da eleição. Ele vai informar isso no seu cartório eleitoral, cartório que ele é inscrito hoje. Então, vamos supor, por exemplo, suponhamos que eu estivesse no Rio de Janeiro na data da eleição. Então, iria, a minha zona eleitoral diria, olha, na data da eleição eu vou estar no Rio de Janeiro e eu gostaria de votar. E aí o cartório vai fazer esse registro, vai informar o Rio de Janeiro e lá vai ter uma sessão especial só para esses eleitores que estão em trânsito. Então, eu vou ser informado do local dessa sessão e eu vou me dirigir até a sessão no dia da eleição e exercer o meu direito a voto para o cargo de presidente, como se estivesse na minha cidade. Ok, nós vamos dar uma pequena pausa. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar conversando sobre as eleições de 2014. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre as eleições, o processo eleitoral, particularmente aqui no Estado do Pará. E o nosso convidado é o assessor de Planejamento, Estratégia e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral, Sandro Borges. Sandro, vamos falar um pouco das estatísticas, da situação no Estado do Pará. Nós falamos no primeiro bloco que são mais de 5 milhões de eleitores, o que representa quase 4% do eleitorado nacional. Como é a situação no Estado do Pará aqui? Os eleitores homens, mulheres, jovens? Eu queria que você desse um apanhado geral para quem está nos acompanhando. Bem, nós temos um equilíbrio bem circunstancial. Nós temos uma diferença entre eleitores mulheres e homens bem pequena. Nós temos uma supremacia de eleitores mulheres, mas menos de 1%. Então, bem equiparado mesmo. É equilibrado, né? É equilibrado. O que nós temos de característico é que nós temos um número de eleitores na faixa optativa, entre 16 e 17 anos, maior que a média nacional. Então, o nosso percentual de eleitores jovens está em torno de 2,63%. E a média nacional é 2,37%, perdão, ao nosso. E a média nacional está em torno de 1,70%, 1,60% em percentual. Então, a nossa média de eleitores jovens é maior do que a média nacional. Isso aponta para uma participação desse eleitor na faixa optativa maior do que a média nacional, o que é um dado importante e positivo. Quer dizer que o jovem está se interessando mais, porque de vez em quando se fala muito disso, como casos de corrupção ou casos de descrédito com a classe política, que muitas pessoas não se envolvem. E entre essa classe, vamos dizer, a juventude estaria inserida. Mas se no estado do Pará existe esse dado positivo, que é bom, né? Porque é importante você que nos acompanha participar, não ficar alheio ao processo eleitoral. Muitas vezes a gente reclama, fala dos políticos, dizem que aquele político é isso, é aquilo, existe a corrupção. Mas se a gente não participar ativamente, a gente não pode mudar as coisas. Então, é importante a participação. E você eleitor também nesse processo de 16, 18 anos, porque é um modo também de você ser agente de transformação na sociedade. E, assim, também há, ponto A, também há uma preocupação do Terriapará nesse sentido. Então, nós temos alguns programas, o Jovem Eleitor do Futuro, nós temos desenvolvido um calendário de itinerantes que vão diretamente às escolas estaduais, municipais e privadas também, que buscam fazer, facilitar a inscrição desse jovem eleitor o mais cedo possível, fazer conscientização... Esse PR é cidadão. E a apresentação de peças de teatro para o jovem eleitor, para a criança, tentando fazer essa consciência política despertar o mais cedo possível, para que a gente possa ter o máximo da sociedade paraense engajada desde sempre. Então, nós conseguimos atender, só nesse bienio, até o fechamento do cadastro em maio, mais de 45 mil eleitores só com atendimento itinerante. Só com aquele atendimento onde a justiça eleitoral vai ao encontro do eleitor e não espera que ele nos procure. Você importa essa proximidade da justiça com o eleitorado, a justiça eleitoral com a população, porque assim eles participam mais ativamente, não é verdade? Isso vai desde atendimentos em final de semana, onde o eleitor que tem o trabalho regular dele fica mais facilitado de ser atendido, quanto buscar localidades de difícil acesso no interior do Estado. Então, em locais onde não é centro urbano, onde não há um posto fixo de atendimento, a gente tem vários momentos em que a justiça eleitoral faz esse atendimento deslocado ao longo do Estado. Isso ainda está acontecendo até a proximidade das eleições. Nesse momento, muda um pouco o foco. Durante até o fechamento do cadastro, o foco é em fazer atendimento regular do eleitor. Inscrição, transferência, atualização, regularização. Nesse momento, como o cadastro está fechado, não podemos fazer isso nesse momento, o foco é fazer com que o eleitor tenha um maior contato com a urna eletrônica. Então, a partir de sábado agora, por exemplo, nós vamos estar dentro de vários locais de grande acesso na capital paraense, levando a urna eletrônica, para que o eleitor que esteja transitando por lá, possa ter acesso à urna. De repente, ele não tem tanta familiaridade, não tem tanto acesso à tecnologia, tem um pouco de dificuldade, ele vai ter a chance de simular voto, de fazer algumas vezes, isso vai dar oportunidade para que esse processo de votação seja simplificado e desmistificado, o que é muito importante. E as pessoas participam, como é que as pessoas sabem que está tendo essa justiça itinerante, vamos dizer assim, para esclarecer, para motivar, para fazer com que as pessoas aprendam mais, saibam usar a tecnologia, principalmente aquelas pessoas com mais idade que têm mais dificuldade de usar esses elementos. Aí existem alguns processos. Primeiro, claro, a gente sempre procura fazer uma divulgação prévia, às vezes mais com foco na região onde vai ser atendida, quando é muito polarizado, outras vezes via a grande mídia. No nosso site, a gente sempre procura manter atualizadas as informações referentes a esses atendimentos, e também a gente sempre procura locais onde a gente possa encontrar o eleitor, mesmo que ele não esteja nos procurando. Então, por exemplo, nós vamos, entre outros locais, passar, por exemplo, em feiras, vamos no Vero Peso, vamos na Pedreira, vamos no Bengui, vamos em Icoraci, tentar encontrar locais de grande circulação para que o eleitor tenha a chance de mesmo, não estando nos procurando, passando por ali, observar que nós estamos disponíveis a ele e ir lá, treinar na urna, conhecer a urna, tirar alguma dúvida do processo eleitoral ou até alguma dúvida referente à justiça eleitoral que ele tenha naquele momento. Você gostaria de destacar mais algum elemento em relação a esse perfil do eleitor paraense que você não colocou? Porque você falou que existe a proporcionalidade de homem e mulher, esse número grande de jovens. Existe algum outro destaque que seja importante e colocar em evidência em relação a esse perfil do eleitor? Mais do que o perfil, há o hábito. Tem duas questões importantes para facilitar a vida do próprio eleitor que a gente pode destacar aqui. Primeiro, no dia da votação, não deixar para votação nas últimas três horas do pleito. Então, a gente tem um hall de eleitores que acabam deixando para chegar na sessão eleitoral muito próximo do fechamento. E acabam encontrando uma fila. Outros pensam parecido. Muitos pensam parecido. E nessa eleição isso é um pouco mais forte porque nós temos uma eleição que são cinco votações. Então, a gente vai votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Essa é a ordem que vai estar na ordem? Essa é a ordem. Então, são cinco votos que a gente vai dar. Então, é um voto mais longo porque você vai digitar na urna cinco vezes. Então, para evitar que eu fique, depois do horário, depois das cinco, mais tempo na fila, é importante eu tentar antecipar esse voto o máximo possível para ganhar agilidade. O segundo é quando o atendimento regular, isso já vai se aplicar mais à eleição do próximo pleito. Se eu tenho alguma coisa para resolver na justiça eleitoral, quanto mais cedo, melhor. Eu só pego fila, em regra geral, na justiça eleitoral quando eu deixo para ser atendido na última semana, no último fechamento. Por quê? Porque muita gente pensa da mesma forma e aí tu tens um volume muito grande de pessoas procurando no mesmo momento. Aí as filas realmente ficam grandes. Mas se na regra geral eu procurar a justiça eleitoral diluído no ano, não perto desses picos, eu consigo, dependendo do momento que eu chego, ser atendido com dez minutos, cinco minutos. Às vezes, chego para ser atendido. Por quê? Porque a procura se concentra muito nesses períodos. Então, isso é bom destacar. Isso é interessante. Eu acho que nós podemos nos ajudar nesse sentido. Você que está acompanhando, você pode ajudar o teu vizinho, o teu parente, coisas assim, para que isso aconteça. Muitas vezes é até aconselhável que as pessoas vão cedo, depois que tenham tranquilidade durante o dia, porque muita gente gosta de votar bem cedo. Acorda cedo, vai votar, realiza bem a sua cidadania, vamos dizer. Agora, em relação aos colégios eleitorais aqui, Sandro, como é a situação? Somente para a gente ter uma distribuição geográfica. Quais são os maiores redutos eleitorais? Como é a situação do Estado do Pará? Onde é que é mais difícil de chegar para as eleições? Como é que se faz nesse caso, vamos dizer, pensando no Marajó ou em outras regiões, ribeirinhas, que o acesso é mais difícil? Como é que o Tribunal Regional Eleitoral se organizou para isso? Bem, a gente tem três, quatro grandes colégios eleitorais, né? Nós temos Belém, aí Ananindeua, como os dois maiores. Santarém, esse ano, no último fechamento, ultrapassou os 200 mil eleitores. Então, até a última eleição municipal não tinha segundo turno. A partir da próxima já pode ter, porque ela já ultrapassou 200 mil eleitores. Então, é um dado importante. Depois vem Marabá. E aí, claro, todos os outros municípios em ordem. Nesse contexto, uma grande dificuldade que a gente tem é exatamente a logística de transporte do nosso Estado. Então, nós temos região, como a região nordeste do Estado, onde o tráfego, o transporte é quase todo rodoviário. Você tem Marajó, onde o transporte é quase todo fluvial. Você tem uma região mais próxima de Santarém, onde há transporte rodoviário e fluvial. Tem algumas regiões mais distantes, tipo o distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, onde o transporte é aéreo, porque é mais de mil quilômetros da sede do município. Então, não tem como eu fazer uma eleição rápida se não for com transporte aéreo. Então, a gente conjuga fluvial, terrestre, aéreo, de uma forma só. E tudo isso para conseguir dar o resultado no mesmo dia. Então, é realmente uma mega operação. Uma mega operação, né? Em relação à biometria, muitos municípios, quais são os municípios que vão usar já a biometria aqui no Estado do Pará? E como tem sido a situação? Porque tem ampliado cada vez mais, né? Na verdade, o programa da justiça eleitoral no Brasil é que nós cheguemos a ter 100% do eleitorado biométrico. Hoje ainda está... quanta porcentagem existe? No Pará, nós estamos com 11%, quase 12% do eleitorado já biométrico. Isso é um processo de aumento da segurança, né? Então, a partir do momento em que aquele eleitor foi cadastrado biometricamente, a digital dele é um requisito para abrir a urna para votação. Então, a gente tem a segurança, como a gente sabe, a digital é única. Então, a gente tem a segurança que o eleitor é, de fato, quem vai estar votando. Não há risco de substituição ou de fraude. Sim. Para isso, existe um processo que é um processo trabalhoso, em que eu tenho que chamar todos os eleitores daquele município para que eles façam o recadastramento. Lá eu checo os dados dele, coleto as digitais e bato uma foto. E tudo isso fica no nosso cadastro. Então, por exemplo, o caderno eleitoral do futuro já vem com a foto do eleitor, aquela foto que eu bati. Então, facilita também para o mesário fazer a identificação do eleitor. A partir do momento que eu tenho um município fechado, em que eu recadastrei todo mundo, eu posso, então, fazer a votação biométrica. Que é nada mais é do que a urna que a gente já tem hoje, com espaço para fazer o reconhecimento do eleitor. A gente começou em Capanema, no primeiro ano, em 2009 para 2010. Então, a eleição de 2010 teve Capanema como um projeto piloto, cadastrado biometricamente. Depois fizemos em Peixe Boi, que era um município próximo. E aí, agora, começamos a alargar essa questão. Então, já fizemos em Capitão Poço, fizemos em Barcaremna, fizemos em Ananindeua, que já é um colégio eleitoral grande. Fizemos em Curuçá. Então, nós estamos crescendo cada vez mais, até que a gente consiga atingir todo esse estado. E no nosso estado, pela logística, também temos um agravante. Porque nós temos eleitores, às vezes, que ficam muito distantes do seu centro urbano. Então, toda vez que a gente programa, faz o planejamento de uma biometria, a gente tenta se preocupar com isso. De tornar viável, de não tornar sacrificante para o eleitor, essa vinda até o recadastramento biométrico. O índice de abstenção de pessoas que não votam, ou não vão votar aqui no estado do Paraná, vamos dizer, nas últimas eleições, foi alto ou como é a situação? Nós temos uma média histórica de em torno de 20%. Cai para 19%, sobe para 21%, sobe para 22%, mas a média histórica é em torno de 20%. E varia um pouco de acordo com algumas questões. Cai em feriado prolongado, tem alguma outra festividade. Às vezes, naquele município ou em outro município, isso pode dar uma variação maior. Mas média geral é de 20%. E essa média está um pouco distribuída, não está concentrada, vamos dizer, na região metropolitana ou nas várias, você tem uma ideia em relação a isso? Não, ela é meio uniforme. É meio uniforme. Há uma variação mais pontual, como eu disse, se há um aniversário de uma prefeitura, uma festança, que possa trazer algum fluxo migratório naquele dia, naquele período, alguma variação. Mas, de regra geral, ela está muito uniforme, até no Brasil, também não é muito diferente da brasileira. Essa questão da biometria, como é que vocês fazem a escolha de determinados municípios? Em meio a tantos municípios, vocês escolhem, vai ser aquele município? Existe alguma regra em relação a isso? Por exemplo, como você disse, começou em Capanema, depois foi para Capitão Poço e por aí em diante. Existe uma regra para escolher determinados municípios? Na verdade, é feito um estudo que combina algumas variáveis. Uma variável, claro, necessária e obrigatória é o orçamento. Esse orçamento é fornecido pelo TSE. Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele nos dá um determinado valor orçamentário e a gente tenta trabalhar com ele. A partir daí, vai verificar a logística do município, qual a estrutura que a gente tem disponível de equipamentos, Quer dizer, a escolha é feita, tem todos esses elementos, né? Como a gente, quais os municípios que a gente tem condição naquele momento de tentar viabilizar a melhor logística para o eleitor chegar aos pontos onde a gente vai poder instalar uma caixa de atendimento. Porque como a revisão biométrica exige um material, um equipamento um pouco mais avançado e um pouco maior, eu também exijo uma estrutura um pouco maior. Por exemplo, a gente comprou esse ano dois ônibus que são muito maiores do que os ônibus que a gente tinha anteriormente, justamente já pensando nesse atendimento biométrico. Porque como o equipamento exige uma máquina, um lugar para o eleitor sentar onde tenha um fundo branco para bater a foto, exige um espaço para botar equipamento de coleta digital, o espaço do atendimento é maior. Então a gente já fez a questão de ônibus para fazer atendimento itinerante que sejam compatíveis com esse espaço maior que a gente tem. Inclusive os ônibus que a gente comprou são até já prontos para o atendimento do portador de necessidade especial. Então a gente tem elevador para cadeirante, eles são climatizados, eles mesmos já têm o seu centro gerador, então eles puxam um carro que é gerador de energia para atender em locais onde não tem energia elétrica, entre outros fatores. Isso tem sido levado muito em consideração o fato do, por exemplo, que tem mais dificuldade de votar, como você citou nesses vários casos, quer dizer, a justiça eleitoral tem procurado responder também a essas necessidades. Uma pessoa que não pode subir escada, que não pode, não é, quer dizer, quando ele vai regularizar a situação ou vai atualizar seus dados ou querer mudar de local eleitoral onde vai fazer a votação, se leva em consideração tudo isso. Isso é um fator muito importante. Primeiro, para a gente lembrar o eleitor, que ele deve, toda vez que ele procurar a justiça eleitoral e for portador de uma necessidade especial, ele deve pedir para que isso seja averbado no seu registro. Toda vez que a gente vai fazer um projeto, ou vai estimar custos, ou vai fazer a aquisição de algum material, a gente precisa saber quantos eleitores portadores de necessidades a gente tem. E a gente faz isso consultando o cadastro. Então é sempre importante que ele destaque, que eu tenho essa necessidade, porto essa necessidade especial, eu tenho essa dificuldade de acesso, de locomoção, que é importante. E a partir daí, a gente hoje tem sido uma diretriz da justiça eleitoral paraense buscar formas de melhoria de acesso. A gente tem uma dificuldade clara que é, no dia da eleição a gente usa espaço emprestado. Todos os locais de votação não são da justiça eleitoral. São escolas do Estado, do município, federais, às vezes, escolas particulares. Então a gente, na verdade, está todo o tempo usando emprestado a casa dos outros. Então a gente já tem essa dificuldade. A gente está estartando projetos que, só para exemplificar um, mapeamento de local de votação. A gente está indo, ao longo de alguns anos, em todas as escolas que têm votação no Estado. São mais de 5.100 escolas. Lá a gente faz o georreferenciamento, bate foto, coleta coordenadas, faz todo um levantamento de estrutura dessa escola para propiciar parcerias no futuro com os agentes políticos, prefeituras e governos do Estado, para fazer a melhoria desses locais de votação. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco. Espero você. Estamos de volta falando hoje sobre eleições. Nosso convidado é Sandro Borges, do Tribunal Regional Eleitoral. Chegou uma pergunta aqui, Sandro. Não tem a ver com as eleições deste ano, mas tem a ver com o processo eleitoral. Pergunta. Gostaria de me candidatar... É o André de Belém. Gostaria de me candidatar... Um abraço, André, que está nos acompanhando. Gostaria de me candidatar em 2016 e gostaria de saber qual é o tempo de filiação que tem para ingressar em um partido. Uma pergunta técnica, mas é importante. André, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Já que a gente falou da cidadania, de participar ativamente, se candidatar é uma coisa importante. Com certeza. É importante sempre estar a gente disposto a participar desse processo. Bem, André. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. André, pela legislação atual, lembrando que pelas regras da Constituição, a legislação atual pode ser mudada para o processo eleitoral de 2016 até um ano antes do processo. Mas, pela regra atual, você tem que estar afiliado no partido pelo qual você vai concorrer à eleição até um ano antes da eleição em que você vai concorrer. Então, se a eleição vai ser começo de outubro de 2016 até final de setembro de 2015, você tem que estar afiliado àquele partido pelo qual você quer concorrer à eleição. Essa questão remete à questão de mudança de candidato. Nós estamos falando agora da... Teve a morte do candidato, ainda no processo de como é que vai ser. Mas eu queria saber, como regra geral, se acontece uma fatalidade, como a morte de um, ou um problema de saúde de outro, ou algum tipo de cassação, como é que a justiça eleitoral faz nesses casos? O que é que é permitido, o que não é permitido, como é esse processo, para quem está nos acompanhando? No caso de um impedimento de um determinado candidato, como é o caso concreto que a gente tem hoje, o Eduardo Campos, o partido, ou no caso a coligação, tem dez dias para substituir essa chapa. Então eles vão indicar novos candidatos, a presidente e a vice-presidente. Vai botar uma chapa nova e esses candidatos, essa chapa nova, tem que cumprir os requisitos que qualquer candidato teria que cumprir. Está regular, está afiliado até o ano a ano antes, não ter nenhuma restrição, está regular no que tange à justiça eleitoral. Então eles têm até dez dias para fazer essa substituição de uma nova chapa. Não precisa uma nova convenção, em função da excepcionalidade do acontecido. O tempo é muito restrito. Então eles não precisam de uma nova convenção. Basta que a coligação ou o partido apresente uma nova chapa. Certo. Isso é importante saber, né? E em relação, por exemplo, nós estamos vendo, você talvez possa dizer melhor ainda alguma coisa em relação a isso, alguns candidatos ainda, o Tribunal Superior Eleitoral, aqui no Estado do Pará, mas também em todo o país, estão analisando situação de candidatos que podem ser impugnados, tanto a deputado estadual, deputado federal, a governador, a senador, não sei. Como é a situação disso? Até quando isso pode acontecer acontecer, e se acontecer, como é que pode? O partido pode mudar o mesmo processo como você falava antes? Sim. Para ficar mais claro para o nosso telespectador, vamos dar uma visão geral do processo. Então, até 30 de junho, os partidos no Brasil e Toro, nos seus diretores estaduais e nacionais, fizeram as suas convenções e escolheram os seus candidatos. a todos os cargos. Até 5 de julho, eles apresentaram esses candidatos com os documentos necessários, junto à Justiça Eleitoral. Então, cada partido ou coligação chegou lá, olha, meus candidatos são esses aqui. A Justiça Eleitoral teve até 5 de agosto para fazer o julgamento desses pedidos. Sendo que, quando ela recebe... A Justiça Eleitoral estadual, nesse caso. Exatamente. Os tribunais regionais. E, tendo que, quando ela recebe esses pedidos, ela publica em edital e todos os partidos, cidadãos, ou até o próprio Ministério Público, podem impugnar uma candidatura específica. Então, o partido A, olha o candidato do partido B, entendo que ele não tem regularidade para estar lá, vou e passo uma impugnação. Ou o próprio Ministério Público, vendo a documentação e vê alguma irregularidade, e aí ele impugna esse candidato. Esse julgamento acontece até 5 de agosto. Os que forem deferidos ou indeferidos podem sofrer recursos, e esses recursos vão para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que tem até 21 de agosto agora para fazer esse julgamento definitivo. Até 21 de agosto. Então, em tese, se o Tribunal Superior Eleitoral conseguir cumprir o seu prazo, quem regra consegue, nós teríamos aí, em 22 de agosto, a definição de fato de quem é ou não candidato. E no Estado do Pará, existem muitos casos que foram para o Superior Tribunal? Olha, é um percentual pequeno, é um percentual de menos de 20% do total de candidatos. Então, a gente não tem um percentual grande. A gente tem, ao contrário, um percentual maciço de aprovação já regionalizado. Certo. E dentro dessas candidaturas, tem candidato a deputado estadual, federal, senador, a tudo? Ou está concentrado nos casos? Sem citar nomes, mas eu digo assim, é mais deputado estadual, deputado federal, senador? Como é a situação de... A divisão proporcional de quantitativos, ela já é desigual. Certo. Então, nós temos quase, nós temos 779 candidatos a deputado estadual. Então, nós temos 70% dos inscritos para deputado estadual. Certo. Algo em torno de 20% para deputado federal e aí vai diluindo para os outros. Certo. Então, essa proporção de pugnação, ela meio, ela se repete na proporção dos próprios candidatos. Então, evidentemente, como eu tenho muito mais candidatos a deputado estadual, eu tenho muito mais impugnações dentro dessa serra. Mas existem situações como essa nos vários setores, tanto para deputado federal, estadual, senador. Sim, temos impugnações em todos os cargos. Certo. É importante saber. Você acha que a lei da ficha limpa veio mudar alguma coisa, está mudando alguma coisa nesse processo eleitoral? Nessas eleições desse ano, ela ainda vai se tornar mais atuante? Como é que você analisa? Ela ganha toda a legitimidade que o STF entendeu que só poderia ter nesse pleito a partir de agora. Então, ela tem um ganho importante nesse processo. E tem um ganho secundário, indireto, que é a conscientização do eleitor da importância desse tipo de validação do voto. Ou de que eu devo me preocupar com várias questões relativas à escolha do meu candidato. E nesse processo, a lei da ficha limpa. É um controle importante, mas é um controle que pode ser estendido pelo próprio eleitor. O próprio eleitor pode fazer o controle do seu voto. Hoje, nós temos muito mais acesso à informação do que os nossos pais e que os nossos avós tinham. Então, eu posso perfeitamente, e é até importante e recomendável que quando você escolha o seu candidato para cada cargo, procure fazer uma pesquisa. Entender as ideias, as propostas e a história dele. Principalmente, olhar esse perfil em vários campos, várias fontes, eu posso dizer assim. Porque muitas vezes, uma fonte tem um interesse eleitoral, aí usa de um modo, de outro modo. É importante conhecer vários tipos de fontes para ter uma ideia mais clara sobre essa situação. Nesse processo, a internet nos ajuda muito por democratizar o acesso à informação. Então, vou ler da fonte A, da fonte B, linha de pensamento A, linha de pensamento B, e vou ter a oportunidade de formar o meu juízo. Então, vou concordar aqui, vou discordar ali, e a partir daí, vou ter condições de construir o meu entendimento enquanto cidadão, enquanto eleitor. Esses instrumentos de controle que a justiça eleitoral tem, ela é capaz de detectar essas várias irregularidades, essas várias situações? Na verdade, a gente tem, a justiça eleitoral atua em duas principais fontes de controle. A propaganda, a propaganda eleitoral irregular ou em desconformidade com o processo e as regras vigentes e a prestação de contas, o processo econômico da campanha eleitoral. A prestação de contas já é uma regra estipulada que os próprios partidos têm que trazer informações, eles têm que apresentar a sua prestação para que a justiça eleitoral possa avaliar a irregularidade ou não. E aí, isso é um processo jurídico, onde você apresenta toda a documentação e vai ser feita a avaliação. E a prestação de contas e a propaganda eleitoral, ela é de uma fiscalização, da sociedade. Então, os outros partidos, quando identificam alguma irregularidade, podem fazer a denúncia para o juiz eleitoral. Se o próprio Ministério Público identificar, ele também pode tomar as providências cabíveis. E eu, enquanto cidadão, posso também levar conhecimento da justiça eleitoral toda vez que eu tiver frente a alguma irregularidade na propaganda ou de compra de votos. Essas questões que são importantes para o processo. Você falou em propaganda eleitoral. Talvez também para a título do nosso telespectador, dos nossos eleitores saberem mais. O que, em relação ao candidato, a propaganda eleitoral, o que é que pode e o que não pode ser feito? Como que o cidadão pode observar essas irregularidades e o que é que ele deve fazer? Talvez nesse primeiro ponto, o que é que pode e o que não pode? O principal é que, ao longo da história, cada vez mais, a justiça eleitoral tem se preocupado em tentar fazer com que o cerne da campanha eleitoral seja a discussão de programas, a discussão de ideias e esse debate político que é importante. Então, por exemplo, a questão dos brindes, qualquer instrumentalização que dê a ideia de ganho ao eleitor em troca de voto, ele não é permitido. Então, distribuição de grinde, panela de impressão, sapato, sandália, camisa, isso tudo não é mais permitido justamente porque o que se quer é que o eleitor faça adesão a um candidato ou a outro pelas suas ideias, pelo seu programa e não por um benefício momentâneo, pecuniário de pequeno valor, pequeno monte. Então, isso não é mais permitido. Não é mais permitido. Não é mais permitido. Da mesma forma, os ditos showmícios também já não são mais porque o foco deve ser o debate, a apresentação do programa e não a atração musical ou a atração externa. Então, isso também é uma questão. E a vigilância também, cada vez mais, que é um debate importante que está em fase de amadurecimento, que é a própria questão das mídias sociais, do celular, do telefone. Então, cada vez mais, o TSE vem procurando descobrir qual é o melhor caminho para o que é permitido e o que não é permitido. regra geral, o que é manifestação minha, individual, enquanto eleitor, eu tenho o direito de fazê-lo. Então, se eu quiser apostar na mídia social a minha opção de voto, é um direito meu. É o debate político. Agora, se há algum tipo de campanha estruturada para a conseguição de votos, para conseguir votos, aí isso já seria irregular. Já é irregular, né? Isso é importante. Agora, em relação ao cidadão, ao eleitor, se ele nota algumas situações irregulares, o que é que ele deve fazer? Que tipo de atitude ele deve tomar? Bem, ele tem alguns canais para conseguir fazer essa denúncia para a justiça eleitoral. Ele pode ir ao seu cartório eleitoral, fazer a denúncia diretamente do cartório eleitoral, que vai tomar termo, vai levar para o juiz. Ou, se ele quiser fazer por telefone, a gente já tem um número em funcionamento, que é o Disque Denúncia, que é o 0800-096-0003. 0800-096-0003. Lá, tem uma equipe que recebe a denúncia, leva ao Ministério Público, que verifica a legitimidade, se é realmente alguma irregularidade, para daí tomar as providências cabíveis. Isso é importante, né? E, em relação a, agora começa o período eleitoral, tudo, quer dizer, as pessoas também podem ter, hoje, com essa facilidade de tirar foto através de celular ou mais facilidade, se existe uma situação como essa, a pessoa também pode ter mais elementos para levar até a justiça eleitoral, né? Com certeza, qualquer denúncia, onde há elemento de prova, onde há filmagem, foto, ela é muito mais substancial do que apenas a ligação, né? Então, se houver, claro que isso deve ser levado e vai ser, com certeza, apurado pelo Ministério Público, que se identificar que realmente há uma irregularidade, entra com o processo judicial. O Tribunal Regional Eleitoral, a gente está chegando quase no final, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, vocês como tribunal, aqui no Estado do Pará? Como é a situação? Bem, o Tribunal Regional Eleitoral, entre servidores do quadro requisitados, de prefeito do Estado que trabalham junto com a gente, a gente, é mais de 800 servidores. Mas, no processo eleitoral como um todo, a cada momento vão se ampliando o número de participantes. Então, agora a gente licitou e vai fazer a contratação de pessoas, de técnicos que fazem a manutenção e o cuidado com a urna no período eleitoral. São mais de 700 técnicos. Ao longo do processo, contabilizando mesários, agentes de segurança, Ministério Público, juízes, nós, no período eleitoral, no final de semana eleitoral, movimentamos mais de 100 mil pessoas no Estado. Então, quanto mais a gente vai chegando perto do processo de eleição, outros atores vão participando desse processo e a gente vai ampliando. Só de mesários, nós temos mais de 60 mil mesários atuando em cada turno de eleição. Olha aí, quer dizer que a Justiça Eleitoral do Pará está preparada para todo o trabalho que vai se desenvolver. Quer dizer, já começou tudo isso, mas também quando o funil aperta mais que na época da eleição, a organização está toda encaminhada, né? Com certeza. É um mega projeto, então, é um projeto que leva realmente dois anos para rodar. Então, a gente acaba uma eleição e já começa o planejamento da outra, porque existem muitos fatores e questões para serem pensadas e trabalhadas. Ok. Nós chegamos no final, mas talvez você possa dar algumas dicas importantes de tudo isso que a gente conversou para o eleitor que está nos acompanhando realizar bem, fazer bem esse processo, participar bem desse processo eleitoral. Com certeza. Para você eleitor, acho que duas mensagens devem ficar como importantes. Primeiro, cuidado com o seu processo de escolha do candidato, procure realmente gastar um tempo para que você tenha a ciência de que participa e tenha como resultado algo que é de acordo com o que você acredita, com o que você pensa, com o que você quer. Segundo, para o dia da eleição, procure verificar antes se o seu local de votação, se a sua sessão, se você lembra onde é, se sabe onde é. Na dúvida, entre em contato com o seu cartório eleitoral. Somente aqueles que vão votar pela primeira vez, não é? Exatamente. Ou que transferiram para agora, para o Estado, mudaram de local, verifique com antecedência e procure chegar cedo para que você consiga ficar menos tempo na fila, fluir o voto com mais rapidez e aí você ganha o seu domingo, depois que já tiver cumprido a sua sessão. E depois, durante os quatro anos, é importante acompanhar o voto que você deu, né? Com certeza. Quer dizer, exigir também dos eleitos aquilo que você pensou e do programa que ele estabeleceu, não é verdade? Com certeza. Sandro, acho que foi uma alegria tê-lo aqui para nos responder sobre tudo isso, né? Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou também. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Eu acho que é importante, é um momento de reflexão, as eleições servem para a gente refletir, pensar bem, ver que rumo a gente quer para o nosso país, como desenvolver, pensar na sensibilidade social também que os candidatos têm em relação à população. Todos esses elementos são importantes. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Obrigado pela audiência.